E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário Russo do canal M. Russo Art E hoje eu vou fazer um sketchbook tour desse sketchbookzinho aqui de desenho de observação Pra quem já viu meu vídeo sobre sketchbook portátil, esse aqui é aquele lá que eu coloco um lápis aqui e uso um clipe Pra prender e carregar ele Esse sketchbook aqui, ele é um sketchbook que eu só faço desenho de observação, observando as pessoas por aí nos lugares Não é um sketchbook que eu uso referência fotográfica Essas aqui são as minhas duas filhinhas Marcela e Mariana Essa aqui é minha esposa usando o tablet, assistindo TV Essa aqui também, vendo o tablet Provavelmente com a Mariana aqui em cima Esse aqui não é um carvão, ele é aquele lápis Esse lápis aqui é o da Stedler, o Lumograph Black Esse aqui também em algum lugar Esse aqui acho que é do Pizza Hut, mas nessa época aqui eu não anotava ainda certinho a data e o local Esse aqui também provavelmente é Mariana Esse aqui é algum lugar que eu não lembro mais qual que é Mas tudo observando aqui no local, o desenho no local Interessante que esse lápis aqui do Lumograph, ele acaba marcando quase como se fosse um carvão, né? Deve ter algum conteúdo de carbono aqui, né? Esse aqui também, um desenho mais gestual aí das meninas Porque criança não para muito quieto, muito tempo num lugar Esses desenhos aqui, eles tem normalmente aí Algo, às vezes até 15 segundos, 30 segundos Só pra pegar o gestual mais mesmo Às vezes levam um pouquinho mais de tempo Esse aqui é minha esposa vendo Vendo TV Esse aqui eu já fiz com carvão Eu procuro não usar muito carvão Porque sempre tem que usar um fixador daí E aí ele acaba Senão ele acaba borrando aqui o outro lado Mais ainda do que esse lápis aqui da Stadler Esse aqui acho que foi na beira da piscina Acho que foi do Sesc esse aqui Essa é a minha memória Esse aqui também Esse desenho gestual Salas de espera Esse aqui acho que foi um piquenique Esse aqui foi um Urban Skechers Que foi na exposição em 2017 Aproveitei pra... Eu já tinha feito um outro desenho lá Aproveitei pra fazer um pouco de... Dos bois Esse aqui eu acho que eu usei o lápis aquarelável da... Da Generals Sketch & Wash Esse aqui foi da padaria Flumé Também um evento do Urban Skechers É esse que desenha os próprios Urban Skechers Ali no balcão Esse aqui acho que foi no outro Urban Skechers Foi num... Foi num evento que foi no Museu Histórico Esse aqui tinha um índio lá Cantando karaokê Índio Payacan Esse aqui é do Cocktail 21 Barca e Londrina Esse aqui foi feito à noite Então tinha uma pouca iluminação Optei por fazer um desenho mais gestual Mais rápido Com menos sombra Não tinha muita sombra Tinha mais... A condição de luminosidade Não favorecia muito Esse aqui pedido demorou Não é o tanto de desenho que saiu Um monte de página Esse aqui foi no Mufato Acho que foi na cafeteria do Mufato Burger Aqui eu já não sei se é no Burger King ou né Burger King deve ser Todo gestual Desenho rápido Trinta segundos no máximo No máximo dos máximos um minuto Um alto retratinho Também rápido Esse aqui já é no Alphapoint Também desenho bem gestual Tava capturando mais a silhueta mesmo Esse aqui mais ou menos Um gestual aqui da Mariana Um gestual também da Marcela Estavam crescendo Documentando Esse aqui é no Boulevard Já levei a Já levei uma Steadler Liner Também capturando mais o gestual Sem se preocupar muito com o sombra Com pintar o cabelo Mas pegando os contornos aqui Contorno aqui do cabelo Mas colocando esses shapes aqui Nessas áreas Da roupa Onde a separação do braço Passa proporção daqui pra cá Proporção daqui pra cá Angulo de inclinação da cabeça É basicamente isso que eu tô procurando Eu vejo esse ponto O ponto do ombro Ele é um pouco mais alto Do que essa parte aqui Então eu já traço essa linha É lógico que no caso Que dessa Desses desenhos aqui Que são feitos com Com nanquinha Não tem muito como apagar Ou voltar atrás Mas é essa ideia mesmo É fazer um desenho mais Que captura a essência da forma Do que do Pequenos detalhes Esse aqui já é outro no Alpha Point Esse aqui eu já peguei pouca coisa aqui da sombra Esse aqui é totalmente opcional Não interfere muito Na silhueta Fim Então é isso aí Se vocês gostaram aí Desse sketchbook tour E quer ver mais desse aí Coloca aí nos comentários Se não for inscrito ainda Clica aí no botão de De se inscrever E ativa o sininho Pra receber a notificação De quando É Sai o próximo vídeo E não esquece de dar like No vídeo Pra dizer pro YouTube Que esse é um vídeo legal Pra recomendar pra outras pessoas E não esquece de dar like